A moto é 47 mil, tá? Tá? Tô chegando, tô chegando, 47 mil, tá tranquilo? Falta pouco, já tem mil e duzentos reais, será que os cara parcela? 5 e meia, 7 horas, não é 5 e meia, 7 horas, o meu horário, ó. Mostrarei pra vocês uma das melhores coisas que é nada mais, nada menos do que o cu da mãe do perereca. Calma aí. Não, 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 não. Sai! Me lê a regra da live, cara, sai da live, cara, sai da live, cara, sai, sai da live, cara, para de me encher o saco, cara, para de me encher o saco, meu irmão. Sai da porra da live, meu brother. Porra, caralho, meu Deus. Da mãe da puta, da sua puta, da sua mãe, Bahiano. Me dá show de bala de doze, calma. Show de bala de doze, bala de doze, calma, bala de doze, calma. Calma, bala de doze. Isso, isso, calma, dança, agora dança. Dança, calma, dança, dança, dança e não vou quitar, isso. Dança, 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 a outra dança, quero essa dança não. Calma, você vai pra cima, você vai pra cima, você vai nessa reta. Calma! Caralho, cara, você tá brincando no jogo, cara. Tá valendo dinheiro, porra. Ei, 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 ei. falei ei 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 zak translation a liveprem essa minha manha eu to de volta eu vou mostrar pra vocé a vitoria eu vou mostrar pra vocé a vitoriaa vitora é minha galera AH VITORA É MIA GABRIEL VAI TOMAR NU Ah, vai tomar nu, bota em pro nessa porra desse jogo, velho Light do caralho Doente! Criança, filha da puta! Isso é criança que fica nessa porra desse jogo o dia inteiro, cara Não toma banho, mano, deve tá fedendo esse moleque, cara Eu comprei suplementos na academia e semana que vem vou começar a treinar Eu e a mãe do Azul é que ela faz a bunda Ela vai ficar na minha pica e ela vai fazer uma força direto no meu pau Em minha pica Hoje, primeira partida arena da Tempo Azul Essa temporada eu ganhei, mano! Mano, esse é o melhor dia da... Acabou, é? Bombado! Abanido! Quero ver tu focar agora! E fudeu, 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 rapaz! Caralho, para de focar, porra! Agora, nós vai ver um ou dois ou três até que a puta da mãe do Gronis vai vir, vai dar o cu aberto aqui na live Ela vai abrir o cu aqui na tela e nós vai macetar ela Pode tirar o pau para fora, todo mundo! Pode tirar o pau para fora já! Pega! 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 Ah! Pega! 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 Não! A água caiu cara, vai tomar no c** cara! Não quer sair da porra do jogo cara, quebrei o mouse Amor, namoral, 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 rapaziada, presta atenção, presta atenção, presta atenção, que coragida cara, que coragida é teu pai cara, desempregado, deixa eu falar cara, deixa eu falar cara, deixa eu falar por favor, por favor, deixa eu falar, ó, rapaziada, hoje, quem é isso? Quem ganhar essa partida, vou dar um VIP, o cara é tão burro que me ban, que me baniu, sendo que foi Otávio, boa bisteca, seu deficiente, só verdades, que que é isso cara? Eu li Otávio aqui, ó, ó, vê se tem algum Otávio aqui, caralho, é verdade mano, eu baniu errado, caralho, de perdão mano, caralho, perdão mano, caraca cara, desculpa mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá rapaziada, vamos lá, vai RP hoje, mais tarde, Cristian. Acabou os códigos, Tem que ver o caralho, como é que é? Sai o ratete, mas não pode ir aí meu irmão, Não tem mais, acabou velho, acabou o código, Vou te proteger, vou te proteger, mata o fudido aí, ó, Dá espaço, dá espaço, Não, 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 sou da paz, 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 Não, não, sai de perto, sai de perto, sai de perto, Foca não, foca não, foca não, é moral, Farageiro, Farageiro, alfabeto, Foca não, esquisito é teu pai, Filado, Ai deu bom rapaziada, deu bom, deu bom, deu bom, Ai meu Deus, eu caí velho, Calma, calma, eu vou segurar, Não Helio, vem não, Vai Helio, Não Helio, Boa! Calma, calma Morreu Otário Calma Que isso, cara Calma, calma Como faz pra jogar? Vou mandar no chat aí você entra, cara Dá espaço, rapaziada Dá espaço Segura, segura aí, ô Caralho é bom, vai aí, cara Vai, vai aí, ô Aí tu tá pelo zaralho, Zerinho Tá pelo zaralho é foda Dá espaço, dá espaço Fica de boa, fica de boa Fica de boa, fica de boa Faz a cover, faz a cover, faz a cover aí, mano Vai ficar de boa, caralho, e aí esse esquisito do caralho Esquisito o que, filha da puta? Dá espaço aí, porra Boa, é do caralho, vagabundo Cê deve apanhar na escola Cai aí, é do rato Deixa eu ir pro teu pai Deixa eu ir pro teu pai Vai pro caralho Cai aí, é Cai no céu ali, isso é estranho Para, cara Ganhei, porra Vou passar, vou ganhar, vou ganhar, faz tempo que eu não ganhei isso aqui Vou ganhar, rapaziada Vou ganhar, vou ganhar Ganhei, passei, porra Ganhei, passei, porra Rato é teu pai Ratazana, família de ratazana Família de rato Família de corintiano, rato Calma, aqui é só ficar aqui, rapaziada No controle, ó Ó, no controle, ó Ó essa play Oi, mercenário Cala a boca, Caio Fica na moral Segura, segura Deixa subir não, Caio Deixa subir não, Caio Deixa subir não, Caio Caio, Caio, segura, porra Boa, boa Boa, Caio Segura ele, Caio Empurra, empurra, Caio Caio, empurra, Caio Empurra outro, empurra outro Ele tá vindo por aqui, ó Não deixa pular nem não Empurra, Caio Empurra Vamos sobreviver, vamos sobreviver Não deixa subir não Segura, segura Segura, segura Aí, vai pular aí, vai pular aí, ó Na esquerda aí, Kira Segura, segura, segura Não deixa pular não, deixa pular não Ué Pera, pera, pera Segura ele, cara Mata 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 aí, ó Mata esse quesito Fara Fara, caralho Mata aí, esse esquisito, cara Fala aí, ó Fala aí, ó Vai me dar VIP não, ó Vai me dar VIP não, ó Vai me dar VIP não? Vai me dar VIP não, ué Mais fácil da minha bunda do que... Te dá... Vai me dar VIP não, ué Caralho Passei, otário Vou ganhar Tu vai me dar VIP não? Não Que bunda, o que? Falei errado GG, rapaziada GG Vou ganhar, vou ganhar Nós é amigo, nós é amigo, nós é amigo Nós é amigo, calma Calma Caralho Música do Bolsonaro não, vai cair o bagulho, pô Foca no meu olho Foca no meu olho, caralho Para de falar merda aí, pô Foca no verde, foca no verde, rapaziada Foca o verde, foca o verde Foca o verde, foca o verde Foca o verde, foca o verde Não deixa o verde ganhar não, rapaziada Deixa o verde ganhar não Deixa o verde ganhar não Caralho Caralho Caraca, cara Eu quero até isso, cara A mulher que não cabe na controlada do avião Mas cabe na cadeira do mec Para com esse áudio, cara Eu quero até isso, cara Eu quero, eu quero até isso, cara Fica do lado, coquete Aí, porra Passei Vou ganhar, vou ganhar Vou ganhar, rapaziada Vou ganhar Live raiz, que live raiz, cara É um inferno Isso aqui é um inferno Sinônimo de inferno Relaxa que o calvo tá aqui, Bistecone Tá não, tá não Rapaziada, não foca não, por favor, mano Vamos sair a parceira aí, todo mundo Não me reconhece mais, Bistecone, caralho Reconheço, pô Reconheço Foca não, vamos ser amigo, vamos ser amigo Fica atrás de você, Bistecone Vou matar esse futeco pra vocês Calma, calma O Elio, o Elio, o Elio, sem foco, o Elio Sem foco, sem foco Noz é amigo, noz é amigo, porra Noz é amigo, Bistecone Noz é amigo, porra Porra, eles vão matar Bistecone Noz é amigo, porra Matei, matei, matei um Filha da puta Noz é amigo, carai, né Amigo, carai Toque, toque, toque Tá aqui, toque é nois, é nois, é nois, Elio É aqui, noz é amigo, porra É um futeco, Judas Noz é amigo, porra Juntas! Juntas! Não, não, vou te trair não, pô. Nós é amigo, pô. Sai, Juntas! Faca não, pô! Faca não, foca não! Faca não, foca não, moral! Não, não, foca não, por favor, mano! Não! Não, não, não! Caralho! Porra! Ele tá bravo, 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 bravo! Putz, é pior que aqui nós temos que nos ajudar. Nós temos que nos ajudar aqui. Nós temos que nos ajudar, nós temos que nos ajudar, mano! O bicho vai matar nós dois, mano! Vamos nos ajudar! Atira nele! Vamos nos ajudar! Ai meu Deus, ele vai me bater! Eita porra! É só sobreviver! Vou ganhar! É só matar ele! Meu Deus! Pula! Meu Deus, a vitória já é minha! Pula! Meu Deus! Três sapas! Três! Dois! Um! Não! Não! Vai tomar no cu, cara! Que porra é essa, cara? Ah! Whisky tá no ponto, põe o gelo! Minha puta não vai na riacho eu! Escondendo a minha cara de balaclava! Vai baixinho na régua, tá meu cabelo! A navinha parece até uma modelo! Ela foge comigo escutando o belo! Pura adrenalina! Ela só pede pra eu jogar dele! Calma, calma!